Ainda é prematuro, nesse momento, tratar esse caso como feminicídio, já que o policial militar, o cabo Luiz Felipe Perozini Cardoso, que tem 32 anos e aleatado no batalhão de Bangu, ele foi conduzido aqui à delegacia como testemunha do que aconteceu no local. Essa morte que aconteceu no bairro de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta madrugada. A vítima é a subtenente do corpo de bombeiros, Dayana Brasil Tenório, de 40 anos. Então vamos lá, tá, Isabelle? Esse casal estava junto há três anos e há um ano eles estavam morando sobre o mesmo teto. Só que de acordo com amigas da vítima, ela já estaria morando na mesma casa, separada dele de corpos. Conviviam apenas no mesmo local. Ainda ontem, ela se encontrou com algumas amigas e elas foram para o quiosque 10 e meio, que fica na Belar do Bueno, no Requeiro dos Mandeirantes, para uma festa de música eletrônica, tá, Isabelle? Ela voltou para casa na madrugada, por volta de quatro horas da manhã. E quando chegou em casa, tanto ela quanto o policial militar começaram a discutir. Uma discussão que foi ouvida por vizinhos ali próximos da casa dela. Gritaria, xingamentos e tudo mais aconteceu. De acordo com o depoimento do Luiz Felipe, aqui na Delegacia de Homicídios, ele disse que uma bereta 9mm, a arma dele, estava no braço do sofá, dentro da residência. O que teria sido nesse momento que a vítima, Dayana, a subtenente do Corpo de Bombeiros, foi até ali o sofá, pegou a arma e eles iniciaram uma briga corporal, tá, Isabelle Benito? Nessa briga corporal, a arma teria sido disparada ali. A perícia teria indicado que o momento do disparo teria sido feito mesmo pela própria, a subtenente do Corpo de Bombeiros. No braço do policial militar, ficou aquilo que os peritos aqui da DH chamam de tatuagem. O que que é isso? É quando uma arma é disparada e a pólvora que sai dali no momento do disparo, ela acaba marcando ali as pessoas. Então, tanto no braço do policial, quanto no braço da subtenente do Corpo de Bombeiros, ficaram essas marcas. A perícia foi feita, o corpo dela estava lá, já foi levado para o Instituto Médico Legal. O depoimento dele, aqui na Delegacia, aponta isso. Então, por isso que ele foi trazido pra cá como testemunha. Agora, Isabelle, tem um detalhe que eu preciso passar pra você. Essas amigas dela, que ainda estão aqui, pelo menos uma delas disseram que há muito tempo o casal vinha tendo problemas e que a subtenente do Corpo de Bombeiros já teria sido agredida por duas ou três vezes. A gente não conseguiu confirmar, por exemplo, se ela fez algum registro em Delegacia dessas agressões aí feitas pelo policial militar. A gente conversou aqui na porta com uma dessas moças, que, claro, ela não quis se identificar, ela não quis gravar uma entrevista com uma câmera mostrando, já que eles moram próximos ali ao policial. Só que essa mulher disse o seguinte, que a amiga dela era uma mulher muito feliz, muito festeira, que vinha vivendo, né, essa situação aí de agressões e que ela estava decidida a se separar. Eu vou pedir pra que vocês soltem pra mim agora essa entrevista que ela falou aqui pra gente, até pra que também possa contribuir pra vocês, Isabelle Benito, pros seus comentários, do que essa amiga dela falou aqui e que, claro, nesse depoimento dela, a polícia também vai contribuir pra investigação. Vamos ouvir. Uma pessoa alegre, feliz. Ela não tinha motivo nenhum pra fazer algo contra a vida dela. Foi um crime passional. Eu já conheço eles há uns três anos que eles estão juntos, né, morando juntos há um ano. Ela já estava decidida a se separar. Ela hoje chegou na minha casa dizendo que estava decidida. E aí não deu tempo. Não deu tempo. Caio Alex, topa bater um papo comigo? Aqui, ó. Claro, óbvio. A gente adora fazer isso. Sim, claro. A gente faz isso na vida, sem estar vida e ao vivo, então. Os meninos da Conlurbi, mandam um abraço aí, ó, trabalhando atrás de Caio Alex. Qual é o nome do PM? O pessoal tá aqui, ó. Maravilhoso. Isabelle tá mandando um beijo pra vocês. O policial é o cabo da Polícia Militar, Luiz Felipe Perozini Cardoso. Tá. Caio começa... Eu quero atender assim. Caio começa esse ao vivo falando o seguinte. É muito cedo para cravar que foi feminicídio. Claro, não é a gente que fala isso. Não é a gente que vai falar que é feminicídio. É a DH que vai falar se é feminicídio ou se é uma legítima defesa. Mas eu quero só falar uma coisa pra você. Olha, o... como que é o nome do senhor PM, do doutor PM? Como que é o nome dele? Caio... Luiz Felipe. Luiz Felipe. Cabo Luiz Felipe. Cabo Luiz Felipe. Cabo Luiz Felipe. E a Daiane, que era do Corpo de Bombeiros, né? O Cabo Luiz Felipe... Subtenente do Corpo de Bombeiros. Então eu quero te fazer uma pergunta. Todo lado tem duas versões. Existe a versão das amigas do qual ela já não queria mais, do qual ela já tinha sido agredida, do qual qualquer mulher, não sei como vocês homens, qualquer mulher tem sempre uma amiga do qual, quando ela passa qualquer problema, ela vai contar, ela vai falar. A mulher não vai ficar quieta. E pra você que tá me assistindo agora, se você ficar quieta, feminicidas ficam com as versões deles. Não tem ninguém pra falar contra você. Aí, a favor de você, se você não tiver mais aqui. Aí, ele conta que ela chega do 10 e meio com as amigas, começa uma discussão dentro de casa, né? Começa uma discussão. Eles já estavam separados de corpos. E ele diz que Daiane pega a arma dele, que Daiane parte pra cima dele. Eu só queria... Caio, você conseguiu gravar com a Daiane? A versão dela? A punícia consegue pegar depoimento da Daiane? Ela já tá morta. Pois é. A polícia consegue pegar a versão da Daiane? Não tem como. Não tem como, é muito bonito pra ele. Não consegue, mas deixa eu te dar um detalhe. É muito bonito. Deixa eu te dar um detalhe. Só um minuto. No depoimento dele aqui, Isabelle, ele disse que a arma estava em cima do braço do sofá. Aí eu te pergunto, o que que essa arma de madrugada estaria em cima do braço do sofá? Será que seria pra ameaçar essa mulher no momento que ela chegasse em casa? Eu te digo. Eu te digo. Não sou eu que vou fazer justiça, não. E podem falar, ah, mas é contra a mulher. Eu te digo. Bota a minha cara aqui. Essa é a cara do Luiz Felipe. Bota a minha cara do Caio também. Bota a cara dele. Você é bom demais, Cris. Pode fazer tudo isso. Ele tava esperando a arma ali. E aí, eu te vai richando H님. Eu acho que é isso. Eu gosto bem. Eu acho que par proportionистos. É tipo bom. Não sei!